Eu vejo esse trabalho de muita importância e procurei estar fazendo esse curso de gestão profissionalmente, também para a minha vida profissional, porque acredito muito no trabalho da Fundação, acredito na seriedade da Fundação Perseu Abramo e para a minha função, para a minha área de atuação, ela vai contribuir muito no desenvolvimento das políticas públicas para o Estado de São Paulo.